Música 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 Tanto que a fleca ocorre vermelho e o Maíra entra com menos um tempo que não tenha batido o peso. Tanto que a fleca ocorre vermelho. 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 Parabéns! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aplausos 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 Vamos ao resultado oficial no combate Após três rounds de dois minutos A vencedora por pontos e a atleta do core Vermelho Ação! 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 Amém.